Agora, o que é o Eduardo Costa? Isso aí em todas as redes sociais. O que é essa história dele agora? Isso é declaração que se deu. O cegonho não voou? O cegonho... Mais de 50 vezes o cegonho do Eduardo Costa não voou. Mentira. É verdade. É que a tentativa é grande também, né? Não, ele já falou que transou com mais de mil mulheres, mil e quinhentas, não sei o que. Você, o cegonho não voar 50, ele tá no lucro do lucro. Mas pra que ficar falando uma coisa dessa, eu não sei. Ó, Ellen Gazzaroli, Lola Melnick, Simone Sampaio... Isso, você tá dando os nomes das namoradas? Foram todas as famosas namoradas? Ah, tudo assumido, isso? Eu não sou pau pra guardar segredo, Sônia Abraão. Eu tava por fora dessa ficha sentimental do Eduardo Costa. Sônia Abraão, não que o Sônia Abraão tenha alores. Mas o Eduardo Costa, da gente, que era tarado, ele já olhou contra os olhos pra Sônia Abraão. Ah, tá, vem com a parte. Então, assim, ele falou que já falhou. Entendeu? Ele já falhou. Não tem que me botar na roda, né? Não tem? Porque, assim, perguntaram pra ele. Ô, Eduardo Costa, e aí? Você é um dos maiores galanteadores, sertanejos, essa coisa toda. Você já falhou? Eu falho, não falhou uma, não. Eu falei duas, não. Eu falei mais de 50. Nossa. Ele é transparente, né, Sônia? Aí tem gente nas redes sociais falando assim, não, é porque ele fica tomando esteroides anabolizantes, por isso que ele não chega na hora H. Ah, Femari. Ele tá bombado? O Eduardo Costa? Ele tá bem bombado. Ele parece o Wolverine? É, ele tá bem bombado. Ah, não, ele tá bem bombado. Fazia tempo aqui. Ele é extremamente vaidoso, né? Ele tá parecendo o Wolverine. Ele tem o mesmo temperamento do Leonardo, né? Tem, tem os dois ainda. Já dividiram mulher. É, lembra que ele falou isso pra Siri no TV Fama? É, ele falou isso pra Iris e Stefano, naquela polêmica entrevista que o Eduardo e o Leonardo deram pro TV Fama, na época de, ah, vai ter tese genial, não vai, do filho da Jéssica Costa com o Sandro Pedroso, ele pegou e falou esse tipo de coisa mesmo, que eles já dividiram mulher. O Leonardo não gostou muito dessa declaração, não, mas até aí ele já tinha feito e pronto, Ah, mas quem divide e multiplica. Tá certo mesmo o Eduardo Costa. Vamos dividir pra multiplicar e a história acontecer. Que isso! Agora, o Broxo Nildo, eu não sabia que ia ser o apelido dele, não, mas eu não sabia. Mas é aquilo que eu te falei, tem que botar as coisas nas devidas proporções. Se ele já falou que já transou com mais de 1.500 mulheres, ter falhado 50 vezes o cegonho dele, não quer dizer nada. 4% é muito pequeno, é 0,5%. Não, é só fazer conta. É, pra mim, eu sou ruim de conta, mas acho que é 0,5%. 0,5%. Ele já saiu com mais de 1.500 mulheres, é isso? Eu vou fazer conta, espero que eu faço conta aqui sempre. Tá bom, ótimo, vai, faz a conta. Homem que homem não falha, só gosta do pedreiro, né? Tá, tá bom, Marita. Luísa, tá feio. Possura. Eu não vou fazer essa pergunta. Que pergunta? Não, não vai mesmo. Não vai de jeito nenhum. Olha, eu já vou, eu vou ficar, eu já falei. Eu gosto de perguntas boas. Não, eu já falei pra Cristina Moreira, minha assessora, que eu vou ficar um bom tempo sem dar entrevista, porque as perguntas estão aprofundando muito e eu não quero mais responder. É, mas eu gostei da sua entrevista do The Last School, viu? Gostou aí muito. Você quer que eu vá dar recadinha? Conclui rapidinho, então. O que fazer, Sônia Abrão? Oi, Jorê. Se na hora do ralho e rola, a coisa, como diria o nosso sonoplasta, a coisa fica... Olha, olha, tem uma coisa. Não consola o homem. Não consola. Não pode falar assim, moçã. Não, não consola, porque aí eles desabam de verdade. O que que faz, né, Sônia? Desabam nunca mais voa. Ah, depois eu conto pra vocês. Nunca mais voa? Não, não é isso. Não, a marmita vai. A gente é mulher, me rir, as coisas acontecem. É o horário, gente, para. Eu tô doido, volta aqui, sai. Não, não. Eu dei a dica pras mulheres. Vamos fazer o programa à noite. Meia-noite, né? Meia-noite, tá bom.